E hoje no quadro Sacramentos vamos responder as suas dúvidas enviadas pelas redes sociais do programa Em Tuas Mãos sobre o sacramento do Crisma. E quem nos ajuda a responder essas perguntas é o diácono Nilson Costa. Olá queridos irmãos, olá queridas irmãs. Nós estamos aqui na alegria para responder algumas interrogações, algumas perguntas, tirar algumas dúvidas sobre o sacramento da Crisma, que nos foram feitos pelos nossos telespectadores através das nossas redes sociais. Então com alegria estamos aqui para tirar as dúvidas. E a primeira pergunta que nos vem é da Rita de Cássia. E a Rita de Cássia nos pergunta o que significa a Crisma. Na verdade a Crisma é o sacramento da Igreja Católica no qual o cristão se confirma o seu batismo. O sacramento da Crisma é também chamado o sacramento da confirmação. Por isso ele é o sacramento que é realizado após os 15 anos, onde a pessoa recebe o sacramento para viver a sua maturidade. Esse sacramento é um sacramento importantíssimo, porque nele o cristão recebe os sete dons do Espírito Santo. E com isso ele recebe também a efusão do Espírito Santo sobre ele e sobre a sua caminhada. É o sacramento no qual ele é chamado a testemunhar Jesus abraçando a igreja e assim defendendo a igreja. Antes era chamado o sacramento que nos torna soldados de Cristo. Hoje dizemos que ele confirma o nosso batismo. Quando pequenos nós recebemos o sacramento do batismo, nossos pais nos dão o sacramento do batismo, sem perguntar se nós desejamos ser cristãos. Agora a gente já numa idade de 15 anos, já tendo a compreensão e entendendo as coisas, nós vamos responder confirmando o nosso batismo. Meu pai, minha mãe, meus padrinhos, já não é só por vocês que eu quero ser cristão, mas é porque eu gostei de ser cristão e por isso eu quero confirmar o meu batismo através desse sacramento, que é o sacramento da confirmação ou crisma. E temos a nossa segunda pergunta, quem é o ministro do sacramento da crisma? Na verdade o ministro ordinário para dar o sacramento da crisma é justamente o bispo. O bispo é o que nós chamamos de ministro ordinário. Ele é quem tem essa missão de nos dar o sacramento da crisma. Mas em uma arquidiocese como a nossa de Teresina, que é enorme, grande quantidade de paróquias, de aconias e áreas pastorais, muitas vezes o bispo delega alguns padres, que nós chamamos de padre delegado, que vão ministrar o sacramento da crisma a pessoas. Quando realmente a demanda é muito grande, o bispo não consegue sozinho dar conta, então ele delega. É o que nós chamaríamos de ministro extraordinário da crisma. São esses padres que são delegados pelo bispo, no nosso caso, pelo arcebispo. E a terceira pergunta nos vem justamente do Adenilson Lima, que pergunta quem pode receber a crisma? O sacramento da crisma deve ser oferecido e dado justamente a pessoas que tenham acima de 15 anos e que já sejam batizados. Se você é batizado católico e deseja receber o sacramento da crisma, então você pode receber, está apto. Só não pode receber quem não tem o batismo, quem não deseja receber, ou quem não tem até os 15 anos. Porque essa é a idade limite para receber o sacramento. Nós temos uma próxima pergunta, que é do Francinaldo Borges. E a pergunta dele é, quanto tempo de formação e qual a idade específica para receber o sacramento da crisma? Francinaldo, o tempo de formação que nos é orientado são a partir de dois anos. É claro que hoje nós estamos seguindo o itinerário da vida cristã, e esse itinerário nos é feito sem essa preocupação imediata de receber o sacramento. Por isso nós vamos fazer uma caminhada. Mas a partir de um ano e meio, dois anos, então a pessoa já está apta a receber. Um ano e meio, dois anos de formação. E essa formação, ela é dada justamente a pessoas que têm a partir de 15 anos. A igreja entende que antes disso, a pessoa não tem ainda a idade certa para receber esse sacramento, que é também chamado sacramento da maturidade cristã. E para encerrar, nós temos aqui a pergunta da Raimunda Faria. E a Raimunda Faria nos faz a seguinte pergunta. Pessoa que não é casada na igreja pode ser padrinho ou madrinha de crisma? O que a gente entende é que o padrinho e a madrinha são pessoas que precisam dar testemunho de vida. Precisam ter uma vida regulamentada dentro das exigências da própria igreja. Então uma pessoa que é casada somente no civil ou somente junto, ela não está com a sua situação regularizada diante da igreja. Portanto, ela não deve ser madrinha nem padrinho de crisma, porque ainda falta regularizar essa situação. É claro que uma pessoa que é solteira, que não é casada, ela tem a possibilidade, sim, de ser madrinha. Agora, sendo junta ou sendo casada no civil, sem receber o sacramento do matrimônio, aí não pode ser madrinha ou padrinho de crisma. E então, com isso, a gente encerra essas perguntas. Espero ter tirado as dúvidas de vocês com relação ao sacramento do crisma, sacramento da crisma. Então que Deus possa abençoar. Feliz estou e agradeço a oportunidade de aqui estar. Que Deus abençoe a todos vocês.